Salve, salve, máquina de guerra ligada! Vamos dar uma olhada no nosso estudo quanti, nosso trade com dados. Então, para quem é novo aqui, eu tenho um podcast que eu criei mostrando o nosso operacional baseado em dados. Então, a nossa entrada, seja na compra, na venda, enfim, no mercado futuro, no Dow Foot e no InFoot, ele se dá através de análise de dados, nós identificamos padrões de movimento de preço e através desses padrões nós identificamos os pontos de volatilidade, ou seja, o nosso ponto de entrada, porque todo trade, na verdade, ele quer pegar a volatilidade. Essa vol e o dólar hoje, após o acionamento da venda, então nós temos o gatilho de compra, ou seja, um operacional montado para a compra, um alvo e a nossa entrada e saída da operação. Para a venda, a mesma coisa. Então, antes do pregão enunciar, nós já temos esses alvos através dos dados que nós analisamos e quando o preço rompe esses níveis que nós traçamos, seja na venda ou na compra, é o nosso gatilho de entrada, por isso que eu coloquei esse nome de gatilho de venda, gatilho de compra. Então, rompendo essa região seria a compra, preços acima, a volatilidade aumenta, enfim, e nós entramos na operação. E o stop é a perda dessa volatilidade, né? Então, se fosse uma compra aqui, nós entramos na operação, perdeu essa linha de preço, é a nossa saída da operação. Por quê? Porque a volatilidade para alta é perdida, né? E normalmente, quando o mercado fica zigue-zagueando dentro desse range, entre compra e venda, não operamos, né? Então, nós saímos da operação, enfim, é uma zona neutra. E eu até falo com amigos, né? Que é para estopar a gente que está procurando por entradas nessa região. Por quê? Porque não tem nenhuma volatilidade, nenhuma volatilidade aconteceu ainda. Aquela vol forte, né? Porque ele vai oscilar entre o fechamento, né? Aqui mesmo você tem um nível de 24 pontos no dólar, né? Do fechamento para o gatilho, de compra e de venda, então ele vai oscilar. Mas, em linhas gerais, ele fica dentro desse range, enfim, não tem uma vol tão forte. A volatilidade forte é o rompimento do gatilho. E o dólar foi um exemplo hoje do que aconteceu. Então, o gatilho foi acionado, você entra na venda dessa operação, e foi uma operação sem nenhum stop. O dia todo, ela convergiu mesmo para baixo, enfim. E o dólar fazendo aí, após o acionamento do gatilho, 102, 109 pontos, hein? Impressionante. Sem nenhum stop na operação. Então, a nossa entrada aqui já foi no início do pregão, e foi perfeita porque não teve gap. Operar com gap é um pouco mais difícil. Então, normalmente, eu opero esse rompimento, e se o preço volta para dentro, né, do rompimento, eu procuro sair da operação, é o meu stop, enfim. E o dólar hoje, ó, seguindo esse conceito, ele deu aí mais de 100 pontos, sem nenhum stop na operação. Então, esse é um pouco da nossa análise quantia. E aqui nós temos o alvo. É recomendado a saída ao atingir o alvo, ou, né, se o padrão de candle que está se formando ainda é um padrão de baixo, enfim, nós continuamos na operação, porém, no alvo ou abaixo do alvo, é recomendado a saída, né, porque o mercado já esticou demais, enfim, já deu para garantir o gain na operação, e para proteger nossos ganhos, né, é recomendado a saída. Então, ao atingir o alvo, ou até, né, ao ultrapassar esse alvo, é recomendado a saída, né. Então, aqui já poderia ter atingido o alvo. Vamos ver quantos pontos que ele andou. 32 pontos, em média, é isso que ele tem andado. Porém, ó, você continua na operação, você não teve nenhum stop, teria pego aí mais de 100 pontos. Então, no mínimo aqui, você já garante 30 pontos, mais de 30 pontos, né, seguindo esse nosso conceito, enfim, continua no trade, ainda está na tendência, de baixo, enfim, você, né, mantém seu trade, e continua, né, tendo seus ganhos, ajustando seu stop, enfim. A maneira de operar é a mesma, né, que um trader vai estar operando, só que a diferença é que nós já temos essa nossa entrada pré-definida pela volatilidade, né. Então, nesse caso aqui, onde está a volatilidade? Aqui, ó, no rompimento. Então, rompeu, a volatilidade aumentou, enfim, você já entra na venda, né, do ativo. No caso do dólar, foi a venda. No caso do InFood, foi a compra hoje. E, então, o nosso ponto, o ponto de entrada, ele já está pré-definido, antes do pregão iniciar, enfim. E, normalmente, o padrão de candlestick que vá se formando, vai convergir com o gatilho, né. Então, aqui, um padrão de baixa, que se formou através desse candlestick, aí tem vários conceitos que você pode aplicar, como o trade, né, a média de, perdeu a média de 9, aqui, no caso, eu utilizo a média de 9, de 50, de 200, de 400 períodos, né. Mas, cada trader vai ter o seu operacional, enfim, o seu setup. Eu não estou aqui para ensinar isso, tem gente melhor, né, e mais qualificada para falar desses padrões, enfim. Porém, o conceito aqui é entrar no trade através dos dados, né. E eu tenho mais de 140 vídeos, né, que eu mostrei as operações que nós fizemos, seguindo esse conceito, né. E eu sugiro, né, para que vocês assistam. Lá eu estou mostrando o andamento do pregão em tempo real, e à medida que ele vai acontecendo, eu fui editando o vídeo, muito bacana os vídeos. Inclusive, tem um resumo do dia, né. Então, o início do pregão, a nossa entrada, a nossa visão, o gatilho sendo acionado. Em algumas situações, o stop acontecendo, em outras situações, o trade rolando e indo ao nosso, indo em convergência ao nosso estudo, à nossa visão, à nossa análise, né. E atingindo o alvo, enfim. Quando atingindo o alvo, já saindo da operação, tem a operação que eu continuei ainda mesmo, com o alvo sendo atingido, então foi bacana. E depois que eu saí, o mercado reverteu, ou seja, era para sair mesmo, né. Estava esticado demais. Então, tem esse podcast, ele ficou bacana. Onde eu vou mostrando, né, como se fosse um diário, né, de trade ali, documentado, né, através de vídeo, para validar esse estudo, enfim. Essa nossa análise. Além disso, eu publiquei 100 artigos no vídeo. Então, o novo fechamento do mercado, diariamente eu tinha publicado, até de maneira gratuita, esses artigos, né. Então, minha meta era 100 artigos do InFoot, e 100 artigos do Doofoot. E aconteceu, né. Então, ao atingir 100 artigos, eu fechei, né, esse estudo, e agora ele está disponível para os membros. Então, acessando www.fsbinvestimentos.com.br Na guia mais, trade com dados, saiba mais, aqui é o link para você assinar esse nosso estudo, que diariamente é feito, após o fechamento do mercado. Nós já analisamos os principais pontos de volatilidade para o próximo pregão. Está bacana esse estudo, esse conceito, outro projeto. Então, é um trade baseado em dados, né, e ele acaba te mostrando mesmo, aqui realmente é onde tem a volatilidade. Então, preços acima aqui da compra, a volatilidade teria sido acionada para alta, né. E, no caso do dólar, hoje o gatilho foi acionado para a venda, enfim, você entra na operação, e é muito simples, né, para proteger o seu operacional, inclusive, porque muitas vezes vai se formando um padrão de candle, enfim, vai se formando um fundo, aí ele volta. Porque o que acontece aqui, quando a gente vai medir o mercado, a volatilidade do mercado, quando esse preço é rompido, a volatilidade aumenta. E aí são várias análises que cada um tem a sua forma de analisar o mercado, os padrões de candle vão convergir com essa venda, e também o fluxo, né. Normalmente você que gosta de olhar o fluxo, no caso eu gosto também e tenho analisado, hoje ficou o dia todo no canal, esse fluxo do contrato futuro, disponível de maneira gratuita. E o dia todo, hoje o dólar na venda, então você não vai encontrar tendência, né. O fluxo é vendedor, o gatilho de venda foi acionado, onde está a volatilidade. Lembrando que para analisar esses dados, foram verificados os padrões de movimento de preço, tá. Então de acordo com os padrões de mais de 15 mil períodos analisados, né. Então o olho humano é impossível detectar esses padrões através dos dados, dos algoritmos, enfim. Há várias maneiras de você trabalhar com dados e você consegue identificar essa volatilidade, esse padrão dessa volatilidade. Então eu estou trazendo um pouco desse conceito, né, dessa análise quântica, né, onde você tem um padrão, né, com a evidência estatística muito forte, muito alta. E através desse padrão você consegue determinar o seu operacional. E aqui no nosso caso é o operacional de volatilidade. Então volatilidade para venda, para compra, enfim. Então eu estou trazendo um pouco desse conceito aqui para o pessoal. Conceito que eu uso, inclusive, né, que melhorou e muito o meu operacional depois disso. Não preciso ficar mostrando, né, não gosto de ficar mostrando ganhos, nem sei se é permitido isso. Então aqui a nossa abordagem ela é bem técnica, por isso mesmo que eu publicava os artigos no mídio. Então diariamente eu publicava um dia antes, de maneira até gratuita para que todos pudessem, né, ter acesso e analisar por si só, né, esse trade através dos dados. E o operacional funciona, tem vídeo aí no canal mostrando, né, o meu operacional, enfim. com o pregão rolando, né, durante o dia, fiz o resumo, né, que é bem difícil, né, você resumir tudo isso, mas conseguir editar os vídeos e ficou bacana, ficou de uma maneira bem resumida o início do pregão até o fim, o conceito. Enfim, então esse é um pouco do conceito que eu estou passando aqui para vocês. Vamos dar uma olhada no Infoot, como que foi. Inclusive no Infoot, eu fiz uma operação hoje no Infoot, né, não consegui fazer no dólar, enfim. E até por questões particulares, né, eu estou ficando no mercado, mas não de maneira integral, né, como eu ficava antes. Mas enfim, voltando aqui, então nós tínhamos já esse pré-operacional definido, teve gap, ou seja, a venda foi acionada, a compra foi acionada. Nesse caso, o mercado ficou um pouco caro, o que eu fiz, eu não entrei, eu esperei a correção. E aí sim eu entro. Por quê? Porque a minha relação risco-retorno vai ficar melhor, né. Então eu estou, ele está formando um fundo aqui, ó, na compra, certo? Rompeu a média de 50, perdeu ela, enfim. Das 9 até as... 10 e 15 aqui, ó, uma hora mais ou menos de pregão ali, né, ficou querendo acumular preço nessa região. Então o meu operacional foi uma entrada, entrei aqui nesse rompimento, aqui deu entrada, não entrei. E por que aqui seria uma entrada, né? Média de 9, segurou na média de 9, enfim, poderia entrar, e aí o meu stop seria um stop curto, né. Então se ele perdesse esse fechamento anterior, eu já sairia da operação com stop curto. Não fui estopado, entrei, porque, né, ele acionou a compra, volatilidade aumenta, enfim, ele vem no nosso alvo, aí é o que eu falo, acima do alvo, no alvo já é recomendado a saída da operação, 700 pontos aqui, garantiria de lucro, caso você entrasse na operação, seguindo o nosso conceito. Acima já é indicado saída da operação, né, então quase mil pontos aqui de gain, você procura por saídas da operação, e o que aconteceu, ele não segurou por muito tempo, né, aqui, porque já estava esticado, enfim, chegou no alvo, e acima do alvo, é recomendada a saída. No dólar, acho que foi ontem, ou anteontem, né, eu não entrei também, perdi esse trade, mas logo no início ele acionou a compra, enfim, o dia todo com fluxo de compra, a volatilidade de compra foi mantida, o preço não foi abaixo desse gatilho de compra, e a vol continuou durante o dia, e chegou a todos os níveis que nós traçamos, né, o alvo da operação, e no máximo projetado, e até foi acima, então um dia de volatilidade muito forte, né, mas nesse caso, é difícil você pegar o fundo e o topo, né, mas seguindo esse conceito aqui, você entraria na operação, enfim, chegaria no alvo, até acima, no alvo ou acima do alvo, você já teria um bom lucro, né, mesmo que o mercado continuasse com a tendência, que poderia ter acontecido aqui, né, segurou no VB, esticou, veio segurar aqui na média de 9, enfim, se ele arrancasse, ganhasse fôlego, mas você saindo já aqui dessa operação, você já teria, né, quase 900 pontos de gain, então estaria de bom tamanho, então esse é um pouco do nosso conceito, nosso trade baseado em dados e nossa entrada, saída, né, e eu estou passando um pouco desse nosso operacional aqui para vocês, certo? Então é isso, né, aqui está o link para quem se interessar em se tornar membro e diariamente ter acesso a essa análise com os principais pontos de volatilidade para o próximo pregão, enfim, e é o que eu falo para vocês, ó, o mercado chegou a esticar, chegou a fazer uma alta, ó, de quase 1% durante o dia e ele foi perdendo força, e 0,21 de alta, certo? Por quê? Ó, está vindo agora aqui no gatilho de compra, abaixo do gatilho de compra e aqui dentro do range a volatilidade é perdida, e aí ele oscila em uma alta de 0, alguma coisa, 0,15, 0,16, enfim, que não significa nada, né, em termos de volatilidade não é nada, e por quê? Porque fica dentro dessa região aqui que eu chamo de zona morta, que é o range, então essa região aqui eu não opero, dá até para operar normalmente o que acontece, ele vai fazendo, operar contra a tendência, né, ou sem tendência, seguindo esse conceito, então digamos que, tá aqui ó, nosso estudo, enfim, muitas vezes aconteceu isso, tá, eu vou mostrar aqui para vocês, ele vem, aciona a compra, stopa essa compra, volta aqui para dentro do range, ou seja, zona morta, não operamos, certo? Você foi estopado, você entrou na compra, foi estopado, saiu da operação, chegando aqui na venda, ele começa a fazer um padrão de fundo aqui na venda, então aqui você entra, por quê? Porque o stop é curto, você entra aqui, e se a venda for acionada, você sai, ou reverte a operação, então a relação risco-retorno, ela fica extremamente favorável, porque o seu stop é curto, e o seu alvo acaba saindo longo, e normalmente o que acontece, quando ele faz um padrão de fundo aqui, próximo à venda, e essa venda não é acionada, aí ele ganha tendência, ele ganha força, e aí rompe, e, né, segue a tendência de alta, então você já se antecipou a esse gatilho de compra, porque você viu um padrão de fundo formado aqui, então o conceito ele é o quê? É você operar essa volatilidade, então aqui a volatilidade é para alta, e aqui a volatilidade é para baixa, né, e aí eu apelidei isso de gatilhos, então gatilho de compra, gatilho de venda, então esse é um pouco do nosso conceito, enfim, no podcast do nosso canal tem uma explicação, com o pregão andando, enfim, 146 episódios, mostrando todo esse conceito, então esse foi o nosso trade baseado em dados, no dia de hoje, e esse é um pouco do nosso projeto, através do nosso site, você pode se tornar membro, acessando ele, clicando na guia mais, trade com dados, e no saiba mais, para se tornar membro, e ter acesso a essa análise diariamente, e aqui o fluxo, mudou, inverteu, o dólar, entrou compra, e o infute enfraqueceu, ele estava no quadrante forte o dia todo, quando o mercado estava aqui, em alta, então o fluxo estava aqui, no quadrante forte, o infute, e o do alfute no quadrante fraco, com venda, a venda forte, e o dólar, o que aconteceu? Ele caiu, uma queda muito forte, e foi, seguindo essa tendência de baixa, no decorrer do dia, e agora no final do pregão, ele está, invertendo, está entrando o fluxo de compra, porém a rentabilidade dele, é negativa, porém aqui, está no quadrante, de ganhando força, por quê? Porque ele está tendo queda, diminuiu essas quedas, e agora está entrando o fluxo de compra, nessas quedas, o que é, muito interessante também, para quem gosta, de analisar o fluxo, então é isso pessoal, esse é um pouco, do nosso projeto, do nosso, estudo quant, nosso trade, baseado em dados, enfim, eu termino o vídeo, por aqui, um abraço, a todos, e fiquem, na paz, e aí, Obrigado.